Oi, eu sou a Janaína, e esse é o meu canal Janaína Ensina, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da sacola, que está disponível à venda no meu site. Essa sacola, ela é feita em dois A4, a impressão que eu uso é sem margem, e eu uso completamente a folha de A4. Então, já tá impresso com as marcações, e agora eu vou fazer os vincos em todas as partes da sacola onde tem os risquinhos, tá? Aqui no triângulo também, você pode fazer o vinco pelo lado de dentro, que vai ser a dobra da sacola. Se você não quiser fazer, não tem problema, porque depois, a hora que a gente dobrar a sacola, ela já vai fazer sozinha o vinco. Esse vinco foi feito à mão, e eu já deixei duas aberturas, caso eu queira colocar a fita de cetim, que é o que eu vou fazer nessa sacola. Se você quiser, você pode furar e passar o cordãozinho, ou se você quiser, você pode deixar sem nada também. Agora que eu vinquei todas as partes da minha sacola, eu vou passar cola nessa aba pra unir o primeiro lado da sacola. Repare que eu não fiz nenhum corte, eu apenas vinquei a minha sacola. Agora, eu vou passar cola aqui, e enquanto essa cola seca, eu vou aplicar as alcinhas. Pra eu fazer isso, eu vou usar a pistola de cola quente e as fitas que eu já deixei recortada. Essa fita aqui, ela tem uma medida de 23 cm, tá bom? Então, eu vou, eu virei a minha sacola do avesso, vou passar um pedaço da minha fita de cetim aqui, mais ou menos a mesma altura daqui, vou levantar e vou passar a cola quente. E agora, eu vou virar a minha fita fazendo um U, e o mesmo lado fosco vai entrar aqui também. Tenta deixar as duas da mesma altura. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra deixar a alça um pouquinho mais segura, eu vou virar essa bordinha aqui, mas antes eu vou dar o primeiro corte, que é nesse cantinho aqui, só esse quadradinho. Não vou colar a aba toda, eu vou colar só onde tem fita. Repito do lado de cá. E agora sim, eu vou fechar a minha sacola. Dobro, pode ser aqui nessa dobra, se você quiser, e passo cola. E fecho, deixa eu dobrar aqui direitinho. E fecho a minha sacola. Esse papel é o Marcato 180 gramas, tá? É um papel que eu gosto bastante de usar. Eu não recomendo que você faça num papel mais fino que 180 gramas. Eu acho que 180 gramas é o ideal. Se puder fazer no 250, a sua sacola fica ainda mais firme. Agora que a sacola já está montada, o que que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui as minhas dobras, claro, pra deixar ela bem bonita. E vou pegar esse lado e esse lado e fazer um corte em V. Ó, ele tá inteiro, tá vendo? Pronto. Agora, eu vou dobrar ela pro outro lado, ficar quadrado, e vou repetir o processo. E tá feita as abas inferiores da minha sacola. Agora, eu viro a minha sacola, dobro as duas abas menores, coloco cola nelas. E abaixo a primeira aba. Coloco cola na segunda aba. Pode ser cola quente, cola branca, cola que você preferir. E viro pra montar a estrutura da minha sacolinha. E tá montada a sacola. A grande dúvida é com relação à dobra da sacola. Se você quiser entregar a sacola assim, ok, ela está pronta. Caso você não queira, é pra isso que serve o triângulo aqui. Então, você vai começar a empurrar esse vinco que você fez pra dentro, e vai começar a assentar a sua sacola. É como se você estivesse amassando a sacola. Não tem problema. A lingueta vem pra frente, e depois a lingueta vai para trás. E assim, você faz uma marcação na sua sacola, pra você poder entregar ela assim, que eu chamo de flat. Toda bem ajeitadinha. Quando o seu cliente receber, ele apenas arma a sacola, coloca o presente e entrega pro cliente dele. E assim, você vai começar a bolo